O vigilante que me rende sempre chega bêbado, posso me prejudicar passando o plantão? Com certeza, Nobre. Existe algo dentro da portaria que diz que você pode perder o seu certificado, que é por você ser imprudente, uma das coisas lá, você ser imprudente, você passando uma arma para uma pessoa que está alcoolizada, você está sendo prudente ou imprudente? Então, você está sendo imprudente, você está sendo colivente com o erro dele, cara. Você está passando uma arma para alguém que está alcoolizado, você não deve passar. O que ele fizer de errado ali, você vai ser cúmplice, você vai ter participação porque você, sabendo que ele estava bêbado, passou a arma para ele. Então, cuidado com essas atitudes. Isso aí pode prejudicar não só você, mas um terceiro aí que pode vir tomar um tiro, porque a pessoa bêbada, alcoolizada, a gente sabe que perde um pouco o sentido. Um grande exemplo de pessoa alcoolizada que perde sentido e faz besteira, um vídeo que circula aí, onde um vigilante supostamente alcoolizado dá vários tiros para cima do supervisor que foi lá tirar a arma dele, aquele supervisor não precisaria ir lá tomar a arma dele, tirar a arma dele e receber aquele monte de tiro que ele recebeu se o parceiro não tivesse passado a arma para ele, ele estando bêbado, salvo se ele não tinha parceiro. Agora, imagina se ele tivesse um parceiro e o parceiro vendo que ele estava bêbado, passou arma para ele e ele atirou no supervisor, como que você dorme com o barulho desse? Como que você dorme sabendo que o supervisor tomou tiro porque você passou a arma para um cara que estava bêbado? Então, cara, não deve passar a arma se o seu parceiro estiver alcoolizado. Fazendo o curso de armas não letais, quais os acessórios eu posso usar? Você pode usar os acessórios que a empresa te fornecer, nobre, isso aí não fica a seu critério, tá? A empresa, ela vai te oferecer, você vai poder usar ali uma pistola Taser, spray de pimenta, vários outros materiais, né? Que eu não recordo de cabeça aqui para te dizer, mas que a empresa tem autorização para poder trabalhar. Decídio dos vigilantes do Rio de Janeiro, alguma informação sobre valores? Nobre, não tem informações sobre valores, aí você consegue entrando no site do seu sindicato ou ligando para eles, eu não sei, mas eu te dou o caminho das pedras, ligue para o seu sindicato. Qual o prazo para a empresa demitir o vigilante sem ter que pagar a reciclagem? Não tem prazo definido sobre isso na portaria, tá? A portaria diz que a empresa tem que pagar a reciclagem para o vigilante poder trabalhar. Se a sua reciclagem for vencer amanhã e ela te mandar embora hoje, ela não tem obrigatoriedade, obrigatoriedade de pagar a sua reciclagem por lei. Quando vamos virar polícia privada? Já estar de fase de aprovação, virar, o que é isso? É, change, mas vai falar no reloginho, vai se transformar em polícia privada? Guerreiro, esse negócio não te pertence não, esquece esse negócio de polícia privada. Vigilante é um nome tão bonito, para que se chamar polícia privada? Esquece isso. Amigo, sabe dizer, vai ter aumento salário aqui no Rio Grande do Norte? Novo, vai depender de você ir lá votar, né, Novo? Vigilante tem que estar ligado, isso aí, já falei. Liga para o seu sindicato, pergunta quando é que vai ser a data aí das negociações, que já pode ter até fechado e você nem sabe, né? Então, o vigilante tem que estar atento aí para ele poder votar. Você vai deixar as pessoas votarem por você, decidir o seu salário? Errado isso, você tem que estar ligado. O PF tirou a simulação de escolta na reciclagem de SPP em Minas Gerais. Será por quê? Ou tirou a simulação de escolta de SPP? Nobre, não faz muito sentido, mas... Cara, o que tem que ser feito na reciclagem é aquilo que está na portaria, não é que a PF tirou. Às vezes, talvez, a escola estava fazendo algo a mais que estava acima do que a portaria exige, estava gerando o custo para ela desnecessário, porque ela está fazendo algo que a portaria não exige, e eles tiraram, tá bom? Então, o que é feito na sua reciclagem é aquilo que está na portaria. Tem dicas para vigilante líder? Acabei de ser promovido. Nobre, eu falo sempre, né, que sucesso é quando a oportunidade encontra um preparo, é você se preparar para as oportunidades. No seu caso, você não se preparou, mas recebeu a oportunidade. Então, se prepara agora enquanto é tempo. Faça o curso de supervisor. Isso vai te ajudar muito nas suas tomadas de decisões. Vai fazer com que você faça o seu serviço mais tranquilamente, sem ficar batendo cabeça por aí. Então, aproveita a oportunidade. Hoje está com grande desconto. Quem quiser fazer o curso de supervisor com desconto, chama aqui ou no privado. Pede o seu desconto que eu vou mandar para você agora. Aproveite a promoção e se capacite para essa grande promoção que você recebe. Fala, nobre! Transporte de valores pode acabar com essa modernidade? Nobre, qualquer trabalho pode acabar. Qualquer trabalho. Até o vigilante patrimonial. Hoje nós vamos fazer uma live às 22 horas que trata sobre isso. Estão querendo colocar uma lei aí que vai obrigar o vigilante a ter uma câmera carregando com ele. Para o vigilante não é problema nenhum. O problema é que a empresa vai ter que armazenar essas imagens durante três anos. Três anos, meu amigo. Sabe o custo disso aí, de você alugar um servidor durante três anos para colocar essas imagens que são gravadas durante todos os dias? Haja servidor para você poder guardar tantas imagens. Não vai ser barato. E isso sim pode acabar com o serviço de segurança patrimonial porque vai ficar inviável. Ninguém vai conseguir pagar esse serviço. Então, essas besteiras aí que esses deputados querem fazer, né? Colocando essas lentes absurdas aí, pode acabar com o serviço de vigilante também. Assista a live hoje às 22 horas. Quem começar a trabalhar esse ano vai receber aumento de salário? Vai receber o salário que estiver vigente, nobre. Se você entrou em janeiro, fechou em janeiro, em fevereiro você já recebe com aumento. Normal isso aí. Nobre, vale a pena fazer o custo de SPP hoje em dia? Vejo que o mercado está muito complicado. Guerreiro, eu não vejo fazer o custo de SPP como uma vantagem não. Porque é muito caro e o mercado muito pequeno. Cara, é muito difícil você se manter como SPP. O que você consegue fazer é uma extra. A empresa pegou um serviço extra ali e te colocou para fazer uma extra. Mas, francamente, você fazer o custo de SPP para fazer extra, não ter o retorno sobre o seu investimento, para mim não vale a pena. Bom dia, se uma empresa de SP paga e tem filial no norte, ela não mantém o mesmo salário por quê? Nobre, ela mantém o salário da categoria daquela região onde ela está. Por exemplo, aqui na Grande Vitória tem dois sindicatos. Um na Grande Vitória, na região metropolitana, e um no sindicato do interior. Aqui tem salário diferente, o vigilante da Grande Vitória não recebe o mesmo salário do vigilante que trabalha no interior. A empresa tem que respeitar o que é fechado por aquela categoria regional ali. Não é a empresa. A empresa não tem um salário para todo o estado. Ela tem que respeitar a região que aquela categoria fechou o salário negociado. Então, se você trabalha no norte, vai ter um salário. Se você trabalha em São Paulo, você vai ter outro salário. Bom dia, nobre, sobre o vigilante ir almoçar fardado com o uniforme. O que a lei fala sobre? Nobre, a lei fala sobre ser proibido você transitar com o uniforme fora do seu contrato. Então, se o vigilante está em horário de almoço e ele quer almoçar, ele, salvo se ele não for escolta armada, se ele for vigilante patrimonial, parou, vai sair para almoçar, ele tem que tirar o uniforme ali mediante o que está escrito na lei. Que a lei diz que você não pode transitar fora do seu contrato de trabalho com o uniforme. Então, é isso aí que a lei diz. Quais áreas da segurança privada não necessitam do curso de formação? Nobre, levando em consideração que toda segurança que você paga é uma segurança privada, o porteiro, você pode trabalhar de porteiro, porteiro faz parte da segurança privada, você pode trabalhar com instalação de alarmes, tem muitas empresas que trabalham com supervisor e o supervisor não é vigilante formado, não tem formação de vigilante, muitas empresas trabalham assim, você pode ser supervisor, você pode trabalhar como supervisor também da empresa contratante do serviço, que a empresa contrata vigilante e muitas vezes ela tem que ter um gestor para gerir aquele serviço ali, elas colocam também supervisor. Não tem muita área que você pode trabalhar sem o curso de formação não, Nobre, é bem restrito mesmo. A empresa colocou o ponto digital e mandou nós instalarmos o aplicativo no nosso celular. É certo isso? Não, Nobre, não é certo. O seu celular é particular seu. A pessoa tem que colocar um aplicativo, vai pesar, vai gastar minha memória, às vezes o celular não aguenta. Todas essas coisas aí vão te atrapalhar se você instalar um aplicativo de uma empresa no seu celular. Não pode te obrigar a você fazer isso. A empresa tem que ter o aparelho dela e nesse aparelho ela ter o aplicativo ali. Ela não pode te obrigar a colocar. Pode pedir, se você aceitar, beleza. Agora, obrigar, não. Por que os vigias não têm os mesmos benefícios de um vigilante? Nobre, categoria diferente. É a mesma coisa de um porteiro querer ter os mesmos benefícios de um vigilante, o vigilante querer ter os mesmos benefícios de um policial. São categorias diferentes, que têm serviços diferentes. O vigilante tem uma legislação, tem uma lei. Então, por mais que o serviço se pareça, é igual o serviço de vigilante parece com o de policial, mas é diferente. Então, tem benefícios diferentes. Até o vigilante de um estado tem benefícios diferentes de um vigilante de outro. Porque a categoria consegue ali, na hora de fechar as negociações, consegue algo a mais. O vigilante de Brasília ganha muito mais do que o vigilante da Bahia, por exemplo. Então, tem essa diferença também do vigilante e do vigia. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$ 200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário também, quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pega o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima!